Fala meu amigo, fala meu amigo, eu sou o Felipe Luna, direto da Arena de Pernambuco. O Sport finalmente voltou a vencer e foi um jogo muito complicado. Foi um jogo onde o Sport teve muitas, mas muitas dificuldades de encontrar o caminho do gol. Até encontrava o caminho do gol, mas o grande problema do Sport foi o último terço, sabe? Foi aquele passe final para que você pudesse concluir. E acabou vindo de um caminho que geralmente já aconteceu bastante nessa temporada 2024. Vou explicar tudo para você nesse vídeo. Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like. Estamos fazendo pós-jogo aqui em Locker, irmão, trazendo esse conteúdo de qualidade para vocês com essa imersão direta da Arena de Pernambuco. Então, te inscreve aí, dá essa moral para a gente, dá o like. Está faltando muito pouco para a gente chegar à nossa meta aí de 74 mil inscritos. Então, ajuda a gente. Faltando agora menos 196 pessoas, 106 pessoas, para ser mais claro. Vamos lá. O Sport entra para o jogo basicamente com aquele time que a gente acreditava que ia entrar. O Pedro Lima se recuperou, voltou a ser titular no lateral direita, né? Voltou da seleção brasileira, acabou sendo titular hoje. E o Barleta acabou não sendo relacionado, inclusive, a informação que a gente tem, né? Que ele não tem previsão para voltar a jogar. É um problema para o Sport, que acabava sempre sendo uma solução no banco de reservas. Guarde o nome do banco de reservas. Ele vai ser importantíssimo, tá? O Sport começa o jogo basicamente com os mesmos erros que a gente vê nas partidas, né? Sem criatividade no último terço do campo, tentando as ligações diretas, ora com o Rafael Thierry, ora com o Castan, tentando ativar um pouco mais o Pedro Lima. Mas o Pedro Lima eu senti ele um pouco mais contido hoje, se preocupando muito mais com a cobertura. E essa é a minha preocupação, sabe? Você tira a característica ofensiva do jogador porque ele se preocupa em fazer uma função que muitas vezes é de um volante. Ele não consegue ter essa cobertura, então ele ficou um pouco mais retido. E aí é onde aparece o primeiro lance, né? Num cruzamento do Lucas Lima, o Fabrício Domingues acaba entrando de carrinho, só escolar para o gol, mas aí acaba que a bola bate na barriga dele, depois bate na cabeça dele, acaba não entrando. Esse foi o primeiro grande lance do Sport. No final do primeiro tempo, e aí você está perguntando assim, e o Paysandu? Não fez nada, não fez nada. Foi um time realmente que só sobreviveu dentro de campo. Teveram dois lances no final importantes para o Sport, né? Um lance lá numa cabeçada, uma cabeçada que foi no travessão, ali a bola poderia ter entrado também. E um outro lance também, que acaba que a bola não entra, né? E o Sport termina o primeiro tempo empatando em 0x0. E aí a gente vê um misto aqui de emoções, né? Uma parte da torcida acabava ali vaiando, outra aplaudindo, mas a verdade é que o Sport fez uma partida que não conseguiu ter a criatividade no terço final do campo. Essa que é a verdade, sabe? Não conseguiu encontrar o terço final ali para fazer o gol. Teve uma substituição, teve uma substituição no primeiro tempo. O Romarinho acabou se machucando e o Pedro Vilhena acaba entrando no lugar do Romarinho. Mas o Pedro Vilhena pouco ajudou, né? Poucas oportunidades ele conseguiu criar. Entrou meio tímido. Mais para frente a gente vai falar sobre o Pedro Vilhena. No segundo tempo, aí o Mariano Solso não mexe no time. E no decorrer do segundo tempo, ele faz uma substituição muito importante. Que era um cara que sempre entregava quando entrava no segundo tempo. Não vinha bem, mas voltou a ser um cara decisivo. Que foi o Zé Roberto. Ele tira o Gustavo Coutinho, que não vinha tendo as oportunidades para finalizar. Não teve nenhuma oportunidade, nenhuma finalização basicamente. Porque a bola não chegava. Acho que teve uma, inclusive. Mas foi bem simples. Mas não teve nenhuma oportunidade clara de gol. Ele tira o Gustavo Coutinho e coloca o Zé Roberto. E aí o que é que ele faz? Ele desloca novamente o Lucas Lima para a função de ponta direita. E acaba rendendo um pouco mais o time. Porque o Lucas, como jogando pela direita, ele rende nos dois. Mas acabou rendendo um pouco mais. E numa dessas jogadas, porque o Fabrício Domingues, com a saída do Pedro Lima, vai para a lateral direita. O Zé Roberto domina a bola, enfia. E aí o Fabrício Domingues corta para a esquerda. E abre o placar. E já basicamente, dando números finais à partida. Onde ele conseguiu ali encontrar um gol. Porque o Sport vinha criando oportunidades, mas faltava sempre aquele último passo. E foi o Zé Roberto que acabou encontrando o Fabrício Domingues para abrir o placar. Depois disso, ele faz algumas modificações. Ele coloca ali o Chico para jogar. Ele coloca o Fábio Mateus. Mas para ter a manutenção da partida. Alguns pontos que eu quero citar aqui. O Sport precisava dessa vitória, independente da circunstância, para ganhar novamente confiança para esse time. É um time que estava sem confiança. É um time que estava meio que sem coragem para jogar. Eu não sei se a palavra correta é coragem. Mas era um time que estava sem a confiança necessária realmente. E vencer, mesmo que seja com um placar magro, acaba dando a possibilidade do time, novamente, de tirar aquele peso das costas. Porque nesse momento o Sport é quinto colocado. Está ali próximo, novamente, de entrar no G4. E tem um jogo a menos. Aquele jogo que a gente sabe que foi adiado por conta da Copa do Nordeste. contra o CRB. Mas a importância de vencer é dar a confiança necessária novamente para esse time. Quero destacar alguns jogadores. O Pedro Vilhena, como eu falei, entrou um pouco desconectado. Depois ele conseguiu se encontrar na partida. E do início do segundo tempo, até mais ou menos uns 35, até o momento que sai o gol ali do Sport, ele estava muito bem no jogo. Depois deu uma apagada novamente. Não estava fazendo ADN. Estava jogando de ponta. Não é um jogador que joga de ponta, né? É um meia. Mas conseguiu ser útil. Ajudar a equipe no momento que não tinha quem colocar. Quando estava lá para o banco, tinha o Pablo Diego. Tinha o Vini Farias, que até entrou, mas pouco colaborou. Correu muito, se dedica muito. Mas é um jogador que acrescenta muito pouco a esse time. Quero destacar o Dalbert, que foi um jogador, para mim, esforçadíssimo no jogo, cara. Muito esforçado. Correu bastante. Se dedicou bastante. Foi um jogador que ajudou ofensivamente e foi muito útil defensivamente. Inclusive, eu até estava passando com o Chiquinho aqui. O parceiro, a gente acha muito difícil, inclusive, quando o Filipinho voltar, conseguir a vaga do Dalbert. Mas isso é papo para um outro vídeo, né? Quero destacar também, esse cara a gente já está meio que cansado de destacar, né? O Lucas Lima, sabe? O Lucas Lima, ele entrou, ele jogou a partida inteira de forma primorosa, cara. É um jogador que jogou na ponta esquerda, jogou na ponta direita, jogou de meia, fez tudo enquanto estava dentro do campo. Então, é aquele jogador que a gente não precisa comentar, porque ele sempre entrega muito. E tem um outro jogador, que esse também entrou muito bem na partida, eu quero destacar, que é o Chico. O Chico que vem tendo poucas oportunidades desde que veio do Novo Horizontino. Mas entrou fazendo basicamente ali, né? A função de um lateral esquerdo e não decepcionou. Muito seguro, sabe? Sabendo exatamente o que ia fazer e conseguiu dar essa segurança para o time para poder finalizar o jogo, né? Então, foi um jogador também que eu queria lembrar aqui, porque é um jogador que sempre que entra é muito útil e o Sosso poderia utilizá-lo mais. Quero saber a tua opinião agora. Comenta aqui, fala para mim o que você achou dessa partida. A gente vai trazer amanhã um pós-jogo mais frio, mais calculista, falando um pouquinho da coletiva do Mariano Sosso também. Mas eu quero saber a tua opinião agora. Comenta aqui, fala para mim o que você achou. E é claro, daqui a pouco eu estou voltando com mais um conteúdo. Eu para vocês, um abraço, fiquem com Deus, até mais tarde. Tchau, tchau.